Hoje vamos ver o resultado final do bolo de limão do Lidl. É um preparado, tal como no vídeo anterior. Eu depois vou deixar aqui por cima nos cards, caso vocês não tenham visto o bolo de frutos vermelhos. Este aqui é o bolo de limão, é o segundo bolo que eu vou fazer. Então vamos seguir as instruções. Aproveitem e liguem já o vosso forno a 180 graus. E vamos juntar os ingredientes que o bolo pede, que é 250 ml de água e 50 ml de qualquer óleo que vocês gostem. E é só misturar. Este bolo já tem ligeiro aroma a limão. Vamos ver como é que ele fica. Tal como o outro bolo, a massa deste também fica um pouco grossa. É assim mesmo. Já aqui tenho uma forma untada com margarina e polvilhada com farinha. E vou despejar a massa do bolo. A embalagem não tem qualquer indicação de quanto tempo é preciso o bolo ir ao forno. 30 a 40 minutos deverá ser o suficiente. A 180 graus, ao fim de 30 minutos. Façam o teste do palito e vejam se é preciso. Cozer mais um pouco. E levamos ao forno. Então agora nós vamos fazer uma cobertura com leite condensado e limão. É muito simples esta cobertura. Funciona muito bem para bolos de limão, bolos de iogurte. Numa tigela esprememos o sumo de um limão. Cerca de 200 gramas de leite condensado. E misturamos. Misturamos muito bem. Eu acho que este bolo precisa mesmo de uma cobertura, de um recheio. Porque eu provei um pouquinho da massa e sinceramente eu não achei que a massa tivesse um sabor muito forte a limão. Então eu acho que o outro, o primeiro, o que eu vos mostrei em vídeo, ele tinha pedacinhos de frutos vermelhos, não é? E sabia a fruta vermelha, sabia, tinha esse sabor. Este aqui não é muito forte. O sabor é um bocadinho decepcionante. Este aqui eu não gostei muito. Eu acho que precisa mesmo de mais alguma coisa para ficar um bolo interessante. E é só isto. Assim que estiver bem misturado, já podemos usar no nosso bolo. Eu acho que tenho o suficiente para nós rechearmos e para cobrirmos também. A massa do bolo, ela é bem fofinha. Quanto à consistência, eu não tenho nada que dizer. Aqui é só mesmo o sabor. Mas com este creme, que é super fácil de fazer, é só assim mesmo, a doçura do leite condensado e a acídeas do limão ficam perfeitas. Agora cobrimos. A seguir vamos levar ao frigorífico, para a cobertura ficar mais consistente. Eu acho que tudo o que leva limão, deve ser assim servido, geladinho, não é? Depois de algumas horas no frigorífico, o creme já ficou bem consistente. E combina na perfeição, com este bolo, cuja massa não tem muito sabor. Mas este creme vai dar um sabor ótimo. Complementa muito bem. Então, a minha avaliação não é muito positiva para a massa do bolo. Preferi até o primeiro. No entanto, este creme dá-lhe uma nova vida. Então, eu espero que tenham gostado da minha avaliação. Bom apetite!